Música Começamos lá embaixo, em terceiro lugar. De mão em mão, de palavra em palavra, de abraço em abraço, de rua em rua, de bairro em bairro, de fábrica em fábrica, de pessoa a pessoa. Na atenção ao jovem, ao velho, à criança, aos homens e às mulheres. No bom humor e na seriedade das propostas, no exemplo de vida e de coerência, na indignação com a cidade que é rica e que poderia ser mais humana, mas ainda injusta. Eu peço a Deus todos os dias, para que Deus me ajude, não só a ganhar as eleições, mas a ajudar a transformar essa cidade, para corresponder a essa expectativa. Com a força e a paixão de milhares de militantes, que carregam bandeiras, colocam faixas, entregam propostas, defendem ideais. Com a ajuda valorosa de quase 300 candidatos a vereador. Ao lado do doutor Maurício, da Ana do Carmo, do Sérgio Reis, da ministra Dilma, dos Racionais, do José Roberto, do Giba Marçon, do Vicentinho, do Suplicy, do Mercadante, de vários ministros. No meio das bandeiras dos 11 partidos, que querem mudança para a nossa cidade. Ao lado do nosso companheiro mais ilustre. Essa junção do nosso companheiro Marinho com o Franca Guiar, é tudo que Deus podia dar de bom para São Bernardo do Campo. Na presença de milhares de pessoas, no trabalho constante, no discurso vibrante, na conversa paciente. Foi assim que Luiz Marinho e Franca Guiar foram ganhando votos, levando a mensagem que nossa cidade pode ser melhor, que pode andar no mesmo passo do Brasil, com motivação, com fé e vontade. Luiz Marinho e Franca Guiar espalham a confiança, que São Bernardo pode ser mais bonita, mais democrática, mais acolhedora. E nossa cidade começa a vibrar de novo, ganha cores e as melhores expectativas. Fizemos bonito no primeiro turno. Agora esse movimento não tem volta. O Evandro e o Alex agora estão conosco. Quero pedir a você que confiou no primeiro turno em Alex Manente, que no segundo turno esteja junto conosco pela mudança que São Bernardo precisa, votando Luiz Marinho 13 para prefeito. Falta muito pouco. A tirania e o desrespeito estão com os dias contados. Ninguém poderá impedir a vitória da dignidade, do homem sincero, do mais preparado. Juntos estamos e vamos de mãos dadas, rumo à vitória de Luiz Marinho, prefeito de São Bernardo. Luiz Marinho, São Bernardo, que não goza com você. É isso, Luiz Marinho, todos juntos são...